Bom dia, boa tarde! Estamos iniciando nós uma aula de arte e hoje na nossa aula de arte é muito interessante, gente é falando sobre o nosso corpo o corpo em movimento, que é a dança Quem é que gosta de dançar? Eu mesmo, eu amo dançar, é muito bom, muito bom, gente, muito bom E existem vários tipos de danças, né? Danças clássicas, o balé clássico, tem o forró, tem Enfim, mil e umas danças por aí, né? Muita, 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 muita assim Eu mesmo conheço muitas bailarinas, né? Na minha turminha tem muitas Então, hoje nós vamos começar a falar sobre as articulações Olha, as articulações têm a ver com o nosso corpo Nossas articulações Nosso corpo, ele foi feito para se movimentar Não foi ficar parado E a dança, ela faz bem a nossa saúde também Então, todo mundo agora vai fazer alguns movimentos com Tia Sandy, tá certo? Igual nessa imagem Para isso, eu preciso que vocês fiquem em pé Todo mundo agora vai ficar em pé, tá certo? Todo mundo em pé Então, a gente vai começar assim, ó Levanta o braço Levanta o outro Levanta a perninha direita Agora a perninha esquerda Pronto Então, vocês já estão movimentando o corpinho Agora vamos começar assim, ó Mexendo para lá e para cá Para lá e para cá Agora vamos pular Vamos pular abrindo os bracinhos, ó Pula abrindo os bracinhos E dança mais um pouquinho assim, ó Para lá e para cá Porque o nosso corpo, ele foi feito todo para se movimentar As nossas articulações Olha aqui essas pessoas como estão, ó Então, a gente está se preparando para a gente ir dançar Depois a mamãe bota uma música bem legal e vai todo mundo dançar, tá bom? Agora, a gente vai falar, ó Dança no espaço Danço Olha só A dança, ela é muito importante, tá certo? E Tia Sandy trouxe a imagem de duas danças aqui muito lindas, ó Que é o balé, olha aqui A bailarina e o bailarino Ou a bailarina fêmea e o bailarino, ó Aqui também, olha que lindo Olha que coisa mais linda E eu tenho várias bailarinas, viu? Não vou nem me mostrar a fazer os passes Porque eu não sou bailarina, né? Mas vocês que são bailarinas Façam aí os movimentos bem bonitos Bota a musiquinha e movimente seu corpo Que a dança, ela faz bem a nossa saúde E agora a Tia Sandy vai botar uma musiquinha Um videozinho com a musiquinha bem lindinha do gatinho E todo mundo vai fazer essa dança E a mamãe vai enviar um vídeo para a Tia Sandy Mostrando vocês dançando, tá bom? Bem bonito feito o gatinho Eu quero ver todo mundo fazendo isso Com lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo do muro ao chão Com lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo do muro ao chão Que pisa e passa, cuidadoso de mansinho Pega e corre em silêncios Atrás de um pobre passarinho E logo para como assombrado Depois dispara, pula de lado Se no novelo fica enroscado Por isso pelo mal-humorado Um preguiçoso é o que ele é E gosta muito De cafuné Com lindo salto, leve e seguro O gato passa do chão ao muro Pronto? E aí, quem dançou bem bonito? Enviu o vídeo para a Tia Sondi, viu? Quero ver vocês dançando Bem lindo, bem bonito Bem à vontade, viu? Nada de vergonha É hora de dançar Que dançar é importante para todos Agora a gente vai falar sobre Jogos teatrais Quem já brincou de teatro aqui? Eu mesmo, eu amo brincar de teatro Eu amo ensinar Por exemplo, agora mesmo É como se eu estivesse participando de um teatro Tô aqui, tô contando, tô inventando Criando histórias, enredos Tô fazendo caras e bocas Porque a Tia Sondi gosta, né? De fazer umas carinhas e bocas, né? Então, ó Jogos teatrais vai ser assim Tia Sondi vai dizer algo para vocês fazerem E vocês vão fazer, tá certo? Só que tem uma coisa Vocês não vão pegar nada Vai ser como se estivesse ali Invisível, tá bom? Vamos imaginar, imaginar Todo mundo está segurando uma corda Todo mundo segura a corda E agora a gente vai puxar essa corda Vamos pegar a corda agora e puxar Eita, quanto é pesado Parece que eu tô puxando uma carreta Puxa a corda Puxa a corda Segura com força Ai, meu Deus do céu Eita, já suei Ai, já suei, foi muito Ai, meu Deus do céu Puxa a corda Puxa a corda, gente Puxa Eita, quase que a Tia Sondi cai Puxa a corda, viu? Continua puxando essa corda Puxa a corda Eita Quem conseguiu puxar a corda? Olha, eu imaginei, viu? Parecia que eu tinha mesmo a corda aqui puxando Na minha cabecinha Então tem que imaginar Vamos agora imaginar Que a gente tá com a corda de novo E a gente vai pular a corda Vamos lá? Vamos No três, tá bom? Um Segura a corda Dois Três E já Pulou Quem conseguiu pular? Pula de novo Um Dois Três E Pulou Eita, que legal quem tá conseguindo Vamos pular bem muito agora Bem muito, sem parar Um, dois, três Bem muito Eita, que legal Tá vendo, gente? A gente pode criar brincadeiras Sem ter aquilo Só na nossa imaginação A gente cria aqui, ó E eu canso, viu? Eu cansei puxando aquela corda Cansei mesmo, viu? A minha mão Como tá toda vermelha De tanto que a Tia apertou E agora a gente vai falar sobre algo Continuando, tá certo? Jogos teatrais Continuando esse assunto Agora Imagina, ó Imaginação ainda, viu, gente? Imaginação Imagina Imagina Que você foi dormir Eita Eu dormi mesmo, gente Foi que eu cansei, gente Porque eu puxei a corda Puxei, puxei Desculpa aí, viu? Mas imagine Que vocês dormiram E acordaram Quando vocês se olharam no espelho Quem sou eu? Você era outra pessoa Quem vocês queriam ser? Se eu pudesse Deixa eu ver Eu acho que eu queria ser Eu queria ser um super cientista Que iria descobrir a cura de todas as doenças E nunca mais ninguém ia ficar com medo do coronavírus Eita, eu ia ser um super cientista Olha que legal E vocês? Vocês seriam o quê? Vamos lá Vamos imaginar, tá certo? Agora imagine Que você acordou E você virou um animalzinho Um cachorrinho Um gatinho Um animal que vocês quiserem Tá certo? Imagina que vocês viraram esse animalzinho Olha só Olha só Imagine que você dormiu E acordou transformado em um animal Então desenha aqui o animal que vocês se transformaram Tá certo? E nessa página Olha aqui Que tal fazer um personagem animal Você pode usar uma máscara Que tal se inspirar em um destes modelos? Nós temos essas máscaras Para vocês se inspirarem E lá no material de apoio Nós temos vários animais Olha Os moldes Para a gente pegar Recortar E criar a nossa máscara Tem a raposa Tem o ratinho Tem a joaninha, né? Ou é o mosquito Deixa eu ver Pronto Vocês vão pintar Vocês vão criar Vocês vão desenhar Vão fazer um monte de coisas na sua máscara E vão ser um animal por um dia Só é usar a mascarazinha E tirar fotos e enviar para a tia Sanda Então vocês vão fazer duas páginas de tarefinho Essa daqui Que é para desenhar o animal Que você acordou E se transformou naquele animal E essa daqui Da máscara Que está lá no material de apoio Tá bom? Um beijo para vocês E bom fim de semana